Vejam isso, bebês! Muita gentileza sua, Lulu! Mas ainda não preciso do monitor médico. Se não der certo de primeira, temos que tentar de novo, né? Eu pensei que a bola entraria no gol, não eu! Obrigada, Chilly! Acho que agora vai dar certo! Já deu! Ah! Sammy, agora você precisa ficar quieta e deixar sua asa assarar, ok? Eu estou bem, eu já disse! Siena, Gigi, vocês estão bem? Ai, ai, ai! É impressão minha ou... Isso parecia ser a Chilly? Não sei, não estou conseguindo ouvir nada! Com certeza, esse choro foi da Chilly. É melhor irmos logo! Sammy, não! Sua asa! Você precisa descansar, Sammy! Deixa que eu resolvo isso! Poder das... Chilly! 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 Pode nos ouvir? Gigi? É... Você? Ei, ei! Vá com calma, Chilly! Precisamos ter certeza que não está machucada! Doutora Lulu! Uhul! Ha-ha! Ah! Oh! Uhul! 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 Ai! Oh, não! Sammy, o que foi? Ah, nada demais! É que eu machuquei minha asa mais cedo e ainda está um pouco dolorida! Obrigada, Lulu! Está muito melhor! Vai com tudo, Chilly! Se não der certo de primeira, continue tentando! Uhul! Isso pede um... Abraço coletivo! Baby, eu vou para a minha aula de balé! Se comportem enquanto estiver fora, ok? Eles vão ficar bem, Chilly! Não se preocupe! Tchauzinho, bebês! Tchau, Glow Pixies! Tchau, tchau! Hora da festa! Tchau, tchau! Isso mesmo, bebês! Vamos dançar! Somos pequeninos, mas temos muito gingado! Para fazer uma grande festa! Façam uma dancinha e batam as palminhas! Façam uma dancinha! Façam uma dancinha! Façam uma dancinha! Tchau, tchau! Gigi, eu encolhi os bebês! O que faremos? Chilly vai voltar da aula de balé logo, logo! Calma! É só a gente fazer com que eles voltem ao normal agora! Assim que acharmos onde eles estão! Bebês! 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 Eles têm que estar em algum lugar! Isso não é nada bom! A Chilly vai voltar a qualquer momento! Bebês! Bebês! Não vamos entrar em pânico! Precisamos de um novo plano! Você tem razão! Mas o que faremos? Eu não faço a menor ideia! Alguém nos... Ajude! Agora não, Gordon! Temos que encontrar os bebês! Eu acho que o Gordon sabe onde eles estão! Gordon estava tentando nos dizer o tempo todo! Bom garoto! Oi, bebês! Estou de volta! É melhor resolvermos isso... Logo! O que está acontecendo aqui? Nada! É só uma festinha! Não é, bebês? É! Bebês! Ele chegou! Vocês foram escolhidos para adotar um cachorrinho! Eles nos escolheram! Eba, 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 eba! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Olha, bebês! É o nosso cachorrinho! Ele é muito lindo! Lindo! O que foi, Tilly? Qual é o problema? Aqui diz que ele chega hoje! Hoje! Mas ainda não estamos prontos! Não temos uma caminha para ele! E não temos ração para filhote! Isso mesmo, Lulu! Uau, uau! Muito bem! Mas essa sala não está nem um pouco preparada para um cachorrinho! Ele vai comer todos os livros! Então, não! Comer todos os sapatos! Cachorrinho sapeca! E ele vai quebrar nossas coisas! Volta aqui! Talvez não devêssemos adotar um cachorrinho! Por favor, por favor! Por favor, por favor! Eu não sei o que fazer! Glow Pixies! Socorro! Ah, não! Você parece tristinha! Deixa eu te ajudar! Pronto! Glow Pixies! Socorro! Ei, espera um pouquinho! Parece que o seu jardim teve uma boa ideia! Nós temos que ir! Nós ajudaremos você a pegar suas flores mais tarde, Siena! Agora precisamos ajudar a Charlie! Vamos voar! Está tudo bem? Não! Nosso cachorrinho vai chegar hoje! E não tenho mais certeza se deveríamos adotá-lo! Não temos nada pronto! Um cachorro dá muito trabalho! Mas não se preocupe, Charlie! Podemos ajudar! Acho que tudo o que você precisa é um pouco de prática! Todo filhote precisa de algumas coisas para estar feliz e seguro, não é, Cãozinho? Um filhote feliz precisa de comidinha! Um ambiente seguro! Com brinquedos divertidos para ele brincar! Eles precisam de muito, muito amor e carinho! E muito descanso! E muito descanso! Esqueci os pincéis! Já volto! E muito descanso! Tão descanso! E muito descanso! Está tudo bem! Ah! Bonito! Bebês, podem! Esses ovos são comida, bebês! E não se desperdiça comida! Desculpa! Eu dou as costas por um minuto e olha só pra vocês! Vamos! Preciso limpar vocês! Pronto! Bem melhor, não é? Eca! Olha só pra esse lugar! Bebês, vocês sabem mesmo fazer bagunça! Hora da limpeza! Vamos colocar todos esses ovinhos dentro daquele maior! Aí estaremos prontas pra cantar os ovos! Nós três! Eu acabei de limpar vocês! E ainda tem bagunça pra todo lado! Dois! Glow Pixies! Me ajudem! A gente já deveria ter imaginado isso! Acho que a Charlie precisa de nós! Precisamos sair daqui! Vamos, Glow Pixies! Vamos voar! Poder das Flores! Glow Pixies! É como se a mistura de ovos e tinta tivesse virado uma cola! Quase! Consegui! Uau! Estamos aqui! Uau! Ai! Eu vou querer uns ovos alasame, por favor! Esse lugar tá uma bagunça! Eu queria fazer uma caça aos ovos de Páscoa, mas os bebês pegaram os ovos antes que eu pudesse escondê-los! Não se preocupe! Eu sei como resolver isso! Uau! Que incrível, Gigi! Queria muito que tivéssemos mais ovos! Teria sido muito divertido fazer a caça aos ovos com os bebês! Mais ovos? Peraí! Eu tenho uma ideia! Portal! Corações Sorridentes! Gigi! Siena! Coloquem vendas nesses bebês! Você também, Charlie! Ok! Que a grande caça aos ovos comece! Peguem suas cestas e achem esses ovos! Péu! Não! Vou ter que me acostumar com isso! Sejam bem-vindos à minha festa oripilante! Muahahaha! Ah, não! Desculpa, bebês! Não tive intenção de assustar vocês! Ah, então vocês querem ir para minha festa oripilante? Muahahaha! Então preparem-se para o terror! Bem-vindos à festa, meninas e menino! Muahahaha! Vamos lá, bebês! Vamos nos divertir! Música O quê? Bébês! Agora é a hora da brincadeira mais importante do Halloween! Doces ou Travessuras? Para brincar de Doces ou Travessuras, você precisa de quatro coisas. Número 1, uma fantasia. Número 2, um balde. E número 3, uma porta para bater e gritar. Doces ou Travessuras? Bebeza, o que vocês precisam fazer agora é bater na porta, gritar Doces ou Travessuras. E aí vão conseguir a postura. Vamos, Lulu. Sua vez de tentar. Doces ou Travessuras? Nossa, que unicórnio mais brilhante. Aqui está. Doces ou Travessuras? Olha só, é a Peppa Pig. Aqui está. É, 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 é. Doces ou Travessuras? Ah, doces? Não! De novo, de novo, de novo! Doces ou Travessuras? Doces ou Travessuras? Doces ou Travessuras? Tudo bem, bebês. Por hoje é só. Todos os doces acabaram. Então, a brincadeira desse ano também acabou. Doces ou Travessuras? Desculpe, pequena Power Ranger. Eu não tenho mais doces. Doces ou Travessuras? Doces ou Travessuras? Doces ou Travessuras? Ei, esperem aí! Go Pixies! Socorro! Go Pixies! Por pouco! Muito bom, Sammy! Você nos assustou de verdade! Vocês ouviram a Charlie? É melhor nos apressarmos. Sim! Quem sabe o que pode acontecer no Halloween? Que bom que vocês chegaram, Glow Pixies! Os bebês querem brincar de doces ou Travessuras, mas meus doces acabaram! Seus doces acabaram? No Halloween? Não pode ser! Estão pensando o que eu estou pensando? I don't know, Dadá! Essa é a melhor árvore de doces que já criamos, Glow Pixies! Terces e Travessuras! Acho que nada poderia impedir os bebês de brincarem de doces ou Travessuras. Bom sonho!